Chegou a hora, solta o som. 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 O que você acha que eu não sou? Eu vou te dar uma coisa aqui. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASILEIRO É isso aí. O que você disse? Senhor, ele me derra o meu amigo. Ele me derra. Não vai voltar para trás. Vai rápido! Não vai voltar para trás. Não vai voltar para trás. Não vai voltar para trás. Eu não vou voltar para trás. Aqui está 2 minutos. Ok. Tchau.